Meu poeta Porque eu recebi uma cartinhazinha de você Se você quer ser minha namorada Ah, que linda namorada Você poderia ser Se quiser ser somente minha Exatamente esta coisinha Esta coisa toda minha Que ninguém mais pode ser Você tem que me fazer um juramento De só ter um pensamento Ser só minha até morrer E também de não perder esse jeitinho De falar devagarinho Essas histórias de você E de repente me fazer muito carinho E chorar bem de massinho Sem ninguém saber porquê E se mais do que minha namorada Você quer ser minha amada Minha amada Mais amada Pra valer Aquela amada Pelo amor Predestinada Sem a qual A vida é nada Sem a qual Sem a qual Se quer morrer Você tem que morrer Você tem que vir comigo Em meu caminho E talvez O meu caminho Seja triste Pra você Pra você Os seus olhos Tem que ser Só dos meus olhos E os seus braços E os seus braços O meu ninho No silêncio De depois E você tem que ser a estrela Derradeira Minha amiga E companheira E companheira Do infinito De nós dois